Música Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Deus poderoso, na tua presença pelo sangue de Jesus, o Senhor Jesus que venceu na cruz do Calvário, como está em Jeremias 32, 17 e também 27, o Senhor não conhece nada impossível, nada difícil para ti. Aleluia! O Senhor realmente tem poder para nos socorrer e tudo colocamos nas tuas mãos, Pai, não corre perigo. O Senhor é onipotente, o diabo é mais que derrotado. Sabemos, meu Deus, que para ti tudo é muito fácil. Por isso o Senhor está edificando nossa fé para que possamos orar com essa tranquilidade. Aleluia! Glória a Deus! Orar com fé, com certeza, com segurança. Porque o Senhor nos faz em ti, pela fé, mais que vencedores. Deus Todo-Poderoso, a cada manhã sua misericórdia se renova. Assim como todos os dias aqui os aplicativos têm atualização, têm upgrade, assim todos os dias o Senhor está nos melhorando, nos levando de glória em glória, de fé em fé, de força em força. E somos, na tua presença, fortalecidos, instruídos, capacitados. E essa unção despedaça todo o jugo. Toda arma preparada, fojada contra nós não prosperará, pois que em ti há poder para curar, libertar, santificar, prosperar. Aleluia! Em ti todo o poder nos céus e na terra. Meu Deus, nessa presença gloriosa, essa unção, essa virtude. Aleluia! Nessa presença onde a luz divina penetra todo o nosso ser. Aonde houver trevas, agora eu digo, haja luz. Meu Deus, se a pecado perdoa, se a brecha, fecha agora com o teu sangue. E que o teu bom espírito agora possa nos conduzir a níveis mais profundos de arrependimento, de fé, de adoração ao Senhor. E também de misericórdia, compaixão e intercessão sincera pelas pessoas. Pois o amor do Senhor é o canal. E Jesus, movido por amor, tocou aquele leproso e ele ficou curado. Portanto, agora a tua unção de cura está se movendo. A tua unção restauradora na nossa alma, no nosso corpo. Todo o nosso ser agora é mergulhado no oceano da tua graça saradora. Aonde houver um mal, agora eu expulso em nome de Jesus. Cadeias, correntes, grilhões, nós quebramos, destruímos na força de Deus. Porque o Senhor é quem confirma 100% as nossas orações. Pai, dá-nos um coração inclinado, apegado ao Senhor. Um coração que te busca, um coração que persevera. Um coração que te adora em espírito e em verdade. Aleluia! Um coração que se alimenta dessa palavra bendita. Que está sempre no meio de pessoas cheias do teu Espírito Santo. Que tem esta boa vontade, este muito bom ânimo. Para que esse bom combate da fé termine como está em Jeremias 29,11. O Senhor tem um final feliz. Vemos que aqueles que andaram contigo, passaram por batalhas, mas não desistiram, não desanimaram, perseveraram. Aleluia! E nós somos aqueles que perseveram. Nós somos aqueles que creem na tua palavra de todo o coração. Eu quero unir a minha fé com este irmão, essa irmã que está orando agora, Pai. Está na tua palavra, em Mateus 18, 18 e 19. E o que dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa será concedido pelo Pai que está no céu. E todas as promessas tuas, dizem 2 Coríntios 1, 19 e 20. Tem-te em Cristo o amém. Aleluia! Amém, meu Deus! O teu amém a esta oração profética agora. Haja luz, haja saúde, haja paz. Sim, Pai, aonde está chegando a nossa voz, que a tua virtude confirmadora, 100%, possa gerar em nós cada vez mais, meu Deus. Este coração que confia no Senhor, pela tua confirmação, pela tua presença, pelo teu amor. Dá-nos um coração, meu Deus, que não desanima, que não desiste, mas que confessa a tua palavra, que te honra através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se achegam a ti devem crer que o Senhor existe e que o Senhor recompensa quando oramos. Como dizem em Isaías, 19 e 22, que o Senhor move os céus, o Senhor se move. Quando nós oramos, o Senhor trabalha. O Senhor trabalha para aqueles que esperam em ti. Por isso te agradecemos por tê-los ouvido e respondido. Porque haverá muito fruto e eles serão consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor, em nome de Jesus.